adicionar dinheiro na wise fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo e nesse vídeo eu mostro passo a passo para você adicionar dinheiro na sua conta da wise antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera aqui no canal já tem mais vídeos relacionados inclusive o vídeo inicial de como abrir sua conta na wise se está na dúvida vou deixar agora no card então vamos lá galera para você colocar dinheiro você vai clicar aqui em conta na bandeirinha do brasil nós vamos colocar em real bom então vou ter algumas opções como converter enviar e mais nós vamos clicar na opção de adicionar aquele pergunta quanto você quer colocar de dinheiro para fazer esse vídeo vou colocar aqui 10 reais mesmo e clicar aqui embaixo para continuar agora ele vai dar duas opções para você realizar o pagamento por pix ou transferência bancária manual eu vou escolher a primeira opção de pix aqui ele pergunta se eu sou o titular da conta ou se eu tenho uma conta conjunta eu sou o titular da conta e vou clicar aqui embaixo para continuar aqui vai aparecer o seu código do pix então você vai abrir seu aplicativo de banco procurar a opção de pix e clicar na opção pix copia e cola primeiramente eu vou copiar esse código depois vou abrir o aplicativo de banco e colar esse código para realizar o pagamento já tem vídeo aqui no canal mostrando todo o passo a passo vou deixar agora no card depois que você pagar no seu aplicativo de banco você vai voltar para o aplicativo da wise e clicar aqui embaixo para retornar a tela inicial então o dinheiro que você colocou que adicionou já caiu na sua conta da wise ficou com alguma dúvida só colocar aí embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais vou ficando por aqui grande abraço fique com Deus valeu valeu